Só falta cinco minutos, aí tem que cantar mais duas, né? E um apelido carioso é o mais difícil de esquecer, meu Deus! Amor não é segredo entre a gente Que o meu tempo é o tempo E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Agora que eu tô começando a me acalmar Traz mais uma pra mim, vem Eu sei que você poderia ter escolhido Agora que eu tô melhorando, o show tá acabando Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Vamos pra cima, Goiânia, diz Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de meu nego Porque eu sei que ela me chamava Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente E aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Mas eu preciso que você me faça só mais um favor E o quê? Ainda não me chame de meu nego E me chamava E me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de meu nego Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame de meu nego E me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame de meu amigo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil De esquecer E aí